com tudo isso que aconteceu ainda não aprendeu que precisa ser mal humilde que não pode esse negócio de querer pisar em ninguém tem gente que com essa pandemia não aprendeu que ninguém é melhor do que ninguém tem gente que ainda se achando o bambambam ou a dona do mundo ou o dono do mundo aqui embaixo eu quando eu falo dono do mundo eu falo dono do mundo, Deus sabe por quê? porque foi ele que fez o mundo agora tem algumas pessoas que no mundo vive que acha que pode tudo parece que esqueceu que no mesmo quarto que ficava lá na UTI no leite do hospital que ficava uma pessoa com covid aquela que não tinha dinheiro e aquela milionária às vezes em hospitais diferentes mas o buraco meu amigo se chegasse a perder a vida era o mesmo do que adianta o tanto de dinheiro que tem pessoas que acham que tem amém amém adianta o tema do mundo Obrigado.